É, meus amigos, eu achei que não ia viver para ver isso, mas a Globo segue em decadência. Todo mundo sabe que ela andou demitindo aí os seus grandes artistas, porque também não tem por que estar lá, né? Porque as novelas não fazem mais sucesso, ninguém mais está assistindo a Rede Globo, a audiência deles caiu e caiu muito. Muito por conta da chegada da internet, porque o que fez a internet? A internet fez com que todo mundo soubesse que a Globo mente, manipula, e ela fez sempre isso, mas antes só existia ela. Mas com a internet, todo mundo viu o que essa emissora fez de mal para esse país e para essa população durante todos esses anos. Eu confesso a vocês que eu já assisti muita, mas muita novela da Globo, mesmo porque na minha época não tinha dinheiro para ter uma TV a cabo e a internet nem existia. Então você tinha que estar ali em frente à TV assistindo a Rede Globo. E nesta época as pessoas não eram muito politizadas, ninguém ligava para isso, não é que nem agora. Então você não enxergava assim aquela ideologia, apesar dela ir ali entrando no seu subconsciente. Sempre eles colocavam ali a sua ideologia em suas obras, mas o povo não estava muito ligado, não ligava muito para isso. E com a chegada da internet isso tudo mudou. E a Globo acaba de perder a exclusividade sobre a única coisa que talvez ainda as pessoas fossem até essa emissora para assistir, que é o esporte olímpico, Copa do Mundo. A Globo não tem mais exclusividade sobre essas transmissões. Por quê? Porque está sem dinheiro, está sem din-din. Fora que quando você quer dar uma oportunidade para a emissora para assistir um jogo, você se depara com um... Olha lá, escanteio cobrado e cabeceou para fora. Só narradores de qualidade. Mas vamos às notícias. Globo compra Copa de 2026, mas abre mão de exclusividade para pagar menos. E, rapaz, o bicho pegou. A Globo renovou seu contrato com a FIFA até 2026 e assegurou o direito da transmissão da próxima Copa do Mundo, que acontecerá nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Mas o novo acordo contempla algo que não acontecia desde 2002. O conglomerado da mídia abriu mão da exclusividade do campeonato em todas as mídias. TV aberta, TV por assinatura e mídias digitais. Com este acordo, a emissora economiza milhões de dólares. Se está economizando, é porque não tem grana. Se não tem exclusividade, é porque está quebrando. Então, nós temos aí a Kazé TV passando vários jogos. Eu assisti quase todos lá, menos aqueles que tinham chutou no gol. Eu não consigo, eu não consigo. Mas o Kazé foi cobrado para ter representatividade. Então, narradora está lá. Então, quando tem esta narradora lá, não é porque ela é mulher, tá? É porque ela é ruim. Então, eu vou para outro lugar. Ela não me passa uma emoção. E aí, o que acontece? Eles tentaram queimar o Kazé. É, associaram ele, que ele tinha feito algum comentário homofóbico. E tentaram queimar o Kazé, porque o Kazé, ele apareceu aí como emissora de TV. Só que na internet. Porra, e na internet? Porra, muito mais simples. Você está ali em qualquer lugar, você liga o teu smartphone, tem um wi-fizinho que você está roubando ali e você consegue ver o jogo. Muito melhor que a Globo, né? Tem que pagar aí para o Globo. Não, não. Muito melhor você ver no YouTube. E aí, a Globo veio perdendo a audiência aos poucos. E agora, todo mundo vai poder passar a Copa do Mundo. Desde que você pague. Antes, você negociava com a Globo, porque ela tinha exclusividade. Agora, não. Agora, você vai negociar direto com a entidade. Então, SBT, Band, Record, todo mundo que negociar com a entidade vai poder transmitir a Copa do Mundo. Então, tem muita gente na internet, querendo ver pela internet. Tem muita gente que vai para essas outras emissoras porque não querem dar ibope para a Globo. Então, tem tudo para ser um fracasso. E não é só a Copa do Mundo. Temos mais. Globoliche abre mão de exclusividades dos Jogos Olímpicos na TV paga e na internet até 2032. Então, o negócio está bem feio mesmo, porque até 2032. Brecha da emissora fez com que a KZTV adquirisse os direitos de transmissão das Olimpíadas de Paris 2024. Então, aqui é a mesma coisa. Qualquer pessoa, aliás, qualquer emissora que quiser transmitir vai negociar direto com o COE. Olha lá, a Globo não tem mais qualquer exclusividade sobre os direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos no Brasil. A emissora, para pagar menos, de novo pagar menos. Está quebrando, rapaz. Renegociou seu contrato com o COE, Comitê Olímpico Internacional, e deixou de ter exclusividade em TV por assinatura e no digital. A mudança nos termos foi confirmada pela Globo em comunicado ao F5. Até então, a Globo só não tinha exclusividade para TV aberta em contrato assinado em 2015. Por causa disso, Band e Record exibiram os Jogos de 2016 no Rio de Janeiro. O fato ocorreu por uma mudança de política da Globo em seus gastos com direitos de transmissão de eventos esportivos. Um outro exemplo disso é o acordo da Globo com a FIFA, a Federação Internacional, que deixou lá o Casimiro transmitir a Copa do Mundo. E aqui fala a mesma coisa que eu falei na matéria anterior. Então, é isso, minha gente. Você, você que tem a minha idade aí, você... Eu acho que ainda dá, acho que eu estou com 46. Olha, se eu chegar lá até os 70, que é a média aí que nós estamos chegando agora, eu acho que dá para ver se a emissora falir, hein? É, eles estão indo bem. E sabe como você pode contribuir para isso acontecer mais rápido? Ah, fazendo o quê? Se inscrevendo no canal, ó. 86,9% das pessoas não são inscritas. Então, se inscreva no canal para a gente divulgar aí a derrota da Globo para mais pessoas. E, por falar em derrota na Globo, você pode... Você também pode contribuir fazendo o seguinte, boicotando o pessoal da esquerda, né? Você não está pedindo para o patrocinador não patrocinar eles. Pode patrocinar. Quem eles fazem, que nem eles fazem com o pessoal de direita, vai lá no patrocinador. Não, não. Não vá no patrocinador. Só não dê o seu dinheiro. Diga que você não vai mais comprar algo daquela marca. E se o patrocinador quiser continuar patrocinando, aí o problema é dele. Mas a gente está avisando que a gente não vai dar nosso dinheiro para esse patrocinador, né? Temos aí o Felipe Neto com a Bins. Já fizemos a nossa parte. Temos aí, ó, o filme da Xuxa, né? Que passou uma vergonha, colocou a culpa nos bolsonaristas. Já foi feita a nossa parte. Temos aqui, ó, o show da cantora Simone é cancelado por falta de público em São José dos Campos. Fizemos a nossa parte. Olha aqui. Quem é que vai assistir essa senhora? O pessoal de esquerda? Eu acho que eles não têm dinheiro para pagar ingresso para assistir o show dela. É muito caro. Temos aqui, ó, Luz Santos sente boicote dos bolsonaristas. E tem shows cancelados em Santa Catarina por falta de público. É, rapaz, eu acho melhor você ir para a Clarifórnia viver a vida sobre a lama. Porque vai estar duro. Tem mais aqui, ó, Lázaro Ramos. Querem boicote do filme de Lázaro Ramos. Esse aqui está chorando na internet também. Mas esse aí, ó, ele não arregou não, viu? Ele falou que bolsonarista é tudo gente feia. Gente do mal. Tem mais aqui, ó. Quem foi esse aqui? Não. Esse aqui foi o que eu falei agora. Então faça a sua parte. Não dê audiência para essa emissora. Não dê audiência para canais de esquerda. Não dê audiência para esse povo. Deixa eles sucumbindo aos poucos. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, compartilhar ele nas suas redes sociais, nos seus grupos e verificar a inscrição no canal, claro. Por enquanto é isso. E a gente se vê. Globulício, fui! Conectado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma